Nesse vídeo, eu vou te ensinar a instalar o port de Ocarina of Time pra PC da forma mais rápida e fácil possível. Todos os links estão aqui na descrição e vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Esse port de Zelda Ocarina of Time é muito importante porque agora a gente consegue jogar ele em tela widescreen ou até ultra widescreen e abre portas pra outras modificações, como por exemplo gráficos em 4K ou ray tracing, inovações desse tipo que nem se imaginava na época que o jogo foi lançado. Pra instalar em um PC, a primeira coisa que você precisa é de um PC. Eu não tenho um PC, eu tenho um Mac, mas eu instalei aqui uma máquina virtual de Windows. É isso que vocês estão vendo aqui na tela e tudo que a gente precisa são esses dois arquivinhos. O primeiro deles, o SOH, você encontra tanto no Discord do projeto quanto num link que eu tô deixando aqui na descrição. Ali dentro do Discord, Ship of Harkinian, que é o nome do projeto deles, tem um canalzinho aqui do lado esquerdo chamado Downloads. Aqui dentro, é só você baixar esse primeiro arquivo. Assim que você tiver ele em mãos, a gente precisa do arquivo do jogo. Esse arquivo do jogo eu não posso colocar aqui na descrição, ele tem direitos autorais. Mas eu ouvi dizer por aí que se você escrever essas palavras aqui no Google, vai ter ali um site de arquivo onde você encontra esse arquivo. Com esse nome, Z-E-L-O-O-T-D. Assim que você tiver esses dois arquivos com você, tá na hora da gente extrair os dois. Você pode usar qualquer programa de extração. Eu uso o SetZip. Ele é grátis, tô deixando o link dele aqui na descrição também, funciona muito, muito bem em Windows. Uma vez que você tiver instalado o SetZip ou qualquer outro programa de extração de Zip no seu computador, vamos extrair os dois arquivinhos que a gente acabou de baixar. Cliquei com o botão direito, aqui em SetZip eu vou extrair para uma pasta. Tá aqui dentro dessa pasta, agora eu vou extrair o nosso jogo. SetZip e extrair. Pronto. Agora a primeira coisa é a gente abrir a pasta do port. A gente vai primeiro abrir esse programinha, OTR GUI. Só clicar com o botão direito, abrir como administrador, aceitar. E agora a gente vai selecionar o nosso jogo. Então clica aqui em Open e navega até o arquivinho do seu jogo. Já tá aqui, eu vou apertar Open novamente. E agora é aguardar. Não encosta em nada, porque pode danificar alguma coisa ali nesse processo que tá acontecendo. Deixa ele acontecer naturalmente. Você vai ver que apareceu escrito Building OTR. Aguarda. No final disso vai estar tudo pronto. Agora como vocês podem observar, escreveu Done aqui em cima. A gente pode fechar esse terminal. E só o que a gente precisa fazer agora é clicar duas vezes nesse S-O-H e vai abrir o jogo. Badabim. A gente pode até colocar aqui em tela cheia, por exemplo. E ele vai automaticamente se ajustar para mostrar o jogo e como ele deveria rodar. Mas como vocês podem ver, ele tá um pouquinho lagado, tá um pouquinho mais lento do que deveria ser. Vamos tentar corrigir isso daqui. Eu vou fechar. E agora foi criado aqui um arquivinho com a extensão .ini. Vamos fazer uma modificação nela. Eu vou clicar duas vezes em cima e vou abrir com o Notepad mesmo. A gente tem esse GFX Backend e ele tá SD1. Vamos deixar ele zerado. Vamos apagar. Agora é só a gente salvar o nosso arquivo, fechar e vamos abrir novamente. Vou deixar ele em tela cheia. E olha só, ele tá rodando agora perfeitamente. Você pode já conectar um controle Bluetooth e jogar aqui na resolução que você quiser. Se quiser deixar ultra-wide, a tela ainda mais esticada, olha só, vou esticá-la bem aqui pra gente ver. O jogo vai se adaptar ao formato de tela que você colocar. Um último aviso que a equipe que criou o port e pediu pra rodar pra vocês é o F1. Se você apertar F1, aparece aqui em cima o menu interno. Então aqui a gente tem áudio, controle, melhoras, um monte de coisa que a gente pode ativar ou desativar aqui. Eles estão colocando aqui pra dentro do jogo até Motion Control, coisa que nem se imaginava existir na época do Nintendo 64. A Nintendo só foi criar Motion Control no Nintendo Wii, duas gerações depois. Mas eles colocaram aqui pra gente também o Motion Control. Então nesse jogo, nos momentos que a gente vai mirar com o Stilingue ou com arco e flecha, a gente consegue movimentar o controle pra fazer um ajuste fino nessa mira. Bem maneiro, né? Eu não vou mostrar muito mais aqui, pode ser que é Nintendo Incanny e já tá mostrando alguma imagem deles, mas é muito simples, como vocês viram. A gente só precisa desses dois arquivinhos, o arquivo do port e o arquivo do jogo. E aqui dentro do port, a gente abre primeiro o OTR GUI, põe o jogo, espera todo o processo acontecer, e depois a gente abre aqui o SOH e ele vai abrir o jogo normalmente. Na proporção de tela que você colocar ele. Se você colocar ele ultra-wide screen, vai ficar ultra-wide screen. É fácil, mas tinha algumas pessoas aqui na minha comunidade que estavam perguntando como se faz. Se você ficar com qualquer dúvida, checa aqui na descrição, tem um link pro meu Discord. Lá tem milhares de retro-gamers que podem te ajudar com isso e outras coisas. Além de poder trocar ideia sobre consoles portáteis, que a gente fala aqui no canal. Eu mal posso esperar pra esse port sair pra Android e eu poder jogar ele aqui dentro do meu X18S, por exemplo, em widescreen. Apesar de já ser possível fazer isso com emulação, não é a mesma coisa. Esse port de PC, ele é muito mais leve e mais fiel do que a emulação. A emulação gasta muito processamento pra acontecer. De vez em quando pode aparecer algum probleminha de renderização diferente do que você vai encontrar aqui nesse port. E só o futuro nos aguarda. Como eu falei, ray tracing, que são reflexos de luzes nos objetos, textura 4K. Tudo isso já tá sendo trabalhado aqui pra dentro do port. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curte vídeos assim, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like, considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Tchau.